Música Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus e seja sempre com todos vocês. Hoje, dia 3 de agosto, sábado, estamos na 17ª semana do Tempo Comum e meditaremos nesse momento no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos 1 a 12. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse aos seus servidores, É João Batista que ressuscitou dos mortos e, por isso, os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes, não tinha permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes, que ele prometeu, com juramento, dar a ele tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse, Dá-me aqui um prato à cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas, por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendesse o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da Salvação Acabamos de escutar o relato de São Mateus da morte do precursor, do primo de nosso Senhor Jesus Cristo, São João Batista, ele que foi martirizado. Esse mês, também, no final, no dia 29, nós celebraremos o martírio de São João Batista, que é esse dado que os evangelistas testemunham, que ele foi martirizado por causa dessa trama de Herodíades com sua filha e que Herodes, apesar de ficar, talvez, incomodado com a pregação de João Batista, um outro evangelista testemunha isso, Herodes sabia que João Batista tinha algo de Deus, era um homem de Deus. E o que ele dizia, apesar de, às vezes, doer, de incomodar, mas era algo que vinha do alto. Mas, principalmente, aqui nós temos o testemunho de João, que, no mundo de hoje, nós temos muito a aprender. João, ele testemunhava desde a sua escolha de viver no deserto, de ter uma vida um pouco excêntrica, rústica, diz que ele se vestia com pele de animal, comia plantas silvestres, enfim, mas testemunhava essa radicalidade. Essa é a palavra, querido irmão, amado irmão, esse testemunho radical. E hoje nós vivemos em uma sociedade que as realidades de radicalidade, às vezes, são vistas de um modo muito resistente, não aceitam, porque há uma grande diferença de radicalismo e radicalidade. Radicalidade quer dizer fundamentos, realidades, muitas das vezes, firmes, valores, realidades que não estão para negócio. Eu tenho fundamento, eu tenho uma estrutura, o Evangelho é a realidade onde eu estou fundado, e isso eu não abro mão. Mas essa radicalidade, uma posição firme, não é contrária ao diálogo, não é contrária, muitas das vezes, à realidade de estar aberto ao outro, porque eu posso ter princípios bem fundamentados e estar enraizado nele. Mas, principalmente, quando se trata de radicalismo no Evangelho, a radicalidade no Evangelho é a caridade. Não uma conivência, mas a caridade que muitas das vezes me faz estar sempre aberto no acolhimento e na escuta do outro, e também ter o direito de expressar as razões da minha fé. O grande problema do radicalismo é o fechamento. É o fechamento de ideias, é a falta de acolhimento, é não saber escutar o outro, é uma ignorância. Essa postura nós chamamos de um radicalismo. A radicalidade, se é evangélica, ela está sempre aberta ao diálogo, sem abrir mão dos seus princípios, e a escuta, e também a paciência, ao tempo de Deus, a graça do Senhor. São João Batista nos ensina essa realidade hoje, que talvez precisa de um processo de conversão do nosso interior, da nossa vida, para que, de fato, nós possamos testemunhar com palavras, mas muito mais com atitudes. João Batista, nesse Evangelho que nós ouvimos hoje, ele não diz nada, mas ele dá a vida. Ele, como um cordeiro, ele que apontou o cordeiro, que tira o pecado do mundo, morreu como um cordeiro, silencioso, e ofertou a sua vida ao Senhor. Ele que, por amor, perdeu a cabeça, por Deus. Peçamos ao Senhor essa graça hoje. Dá-nos a graça da radicalidade da fé, que se expressa na caridade, no diálogo, na escuta ao outro e, principalmente, na disposição de pagar o preço do Evangelho, que é dar a vida pelo Senhor. Que o Senhor nos dê essa graça e renove a nossa fé num testemunho autêntico. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.